O Clube Informador recebeu semana passada o Certificado Clube Informador, o que significa isso para o Clube Informador? É um grande ganho para o Clube, o Clube Informador hoje, o certificado, o clube que possui o certificado tem uma garantia de todos os atletas a partir de 14 anos até os 19 anos de não perder os atletas para o Clube no Brasil, então é uma conquista muito grande para o Clube, essa conquista de renovação do certificado Clube Informador. Como foi esse trabalho, para que serve também ter esse certificado Clube Informador, o Botafogo tem um certificado agora de Clube Informador nível B, como que funciona? É isso, o Botafogo, para explicar bem assim para a torcida botafoguense, o Botafogo tinha um nível A, então não que ele perdeu de nível A para nível B. O Botafogo entrou no vencimento do selo, foi durante agora, está tendo novas leis que estão sendo feitas pelos clubes formadores, mudando algumas regras, então todos os clubes que vencerem nesse período, enquanto ainda não estiver pronto, todo o código, as novas regras para os clubes formadores, todos os clubes que vêm inserir nessa data, eles vão ser renovados como nível B. Não que a gente fomos rebaixados, mas assim que estiver pronto o novo código, as novas legislações de Clube Informador, a gente vai voltar a ser nível A, e o qual também vai passar para ter três anos, e o nível B para dois anos. E a outra pergunta tua é a importância. A importância dele é o que eu te disse, é você ter a garantia que você vai cuidar do seu jogador, você tem outro jogador com você e você não perde esse jogador para outros clubes. Ele é obrigado a ficar no clube, o primeiro contrato profissional profissional dele, o certificado nos garante isso, que o primeiro contrato profissional tem que ser com o clube formador, que é o Botafogo Futebol Clube. Pimenta, você está aqui há quase uma década no Botafogo, até mais de uma década no Botafogo, o que significa esse trabalho da base também? Hoje em cinco categorias, sub-11, sub-3, sub-15, sub-17, sub-20, três times estão na terceira fase, sub-15, sub-17, sub-20, dois muito próximos da classificação, sub-11, sub-13 e também nas oitavas de final. O que significa isso, esse trabalho que está sendo feito? Paulizinho, assim, a gente se sente orgulhoso, até porque o 11 e o 13 nunca tinham disputado o Campeonato Paulista. Nós começamos isso há dois anos atrás, depois paramos porque perdemos o CP e a gente não tinha onde mandar jogo. Depois conseguimos o campo de Brodowski passos para poder mandar os jogos, voltamos a jogar o 11 e o 13, e realmente é um orgulho porque hoje há cinco categorias, 11, 13, 15, 17 e 20, estão classificados para as oitavas de final, e agora já o 15 e o 20, vem um passo muito, assim, uma vantagem muito boa para chegar às quartas de final do Campeonato Paulista, e o 13 também, uma vantagem muito boa. Pegou só o sub-11 que tem uma dificuldade grande, pegou o São Paulo, mata-mata, ficou difícil, perdeu o primeiro em casa, e o sub-17 que está praticamente fora. Mas essas outras três categorias têm grande chance de passar para as quartas de final. Pimenta, fazer uma projeção para o próximo ano, os próximos anos, né, sobre a base do Botafogo, o trabalho que está sendo feito, o que você pode falar? Ah, Luizinho, a categoria de base é assim, é um pouco, é um trabalho mais lento, um trabalho mais, tem que ter mais cuidado. Então, o Botafogo há muito tempo que não mudava as pessoas nas categorias de base. Então, isso, agora que a gente está colhendo os resultados. Botafogo tem uma grande safra no sub-20, que pode estar a qualquer momento, que pode ser chamado um profissional, que eles são meninos de ótimas qualidades. Nós temos um grande sub-17 para o ano que vem, e um grande sub-15 também que está sendo montado. Então, hoje as perspectivas são muito boas para o pessoal da categoria de base. E, voltando a uma pergunta que você disse, que é um embrete, sobre a renovação do certificado, esse ano a gente estava muito preocupado, porque é a primeira vez que nós estamos renovando o certificado sem estar no CT. Então, se torna tudo mais difícil, porque você não tem os campos, você não tem toda a logística que fica dentro de um próprio espaço. Então, nós tínhamos muito, a gente estava um pouco ansioso contra essa renovação. E foi bem trabalhoso, mas conseguimos, graças a Deus conseguimos, deu tudo certo.